Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa JK, um programa novo aqui da TV da Alesp. E vamos iniciar esse programa de hoje conversando com a deputada estadual por São Paulo, Carla Morando, do PSDB. Carla, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Fernando. Uma alegria estar aqui na TV Alesp mais uma vez. E um programa novo aí, né? Vai ser muito bom. Começamos com o pé direito. É isso aí, com o pé direito e bora! Carla, como é que foi o seu começo de carreira? A gente estava conversando aqui agora há pouco que você começou como fisioterapeuta. Por que você escolheu essa profissão, fisioterapia? Físio. Na verdade, eu me formei na fisioterapia. E o primeiro intuito era a medicina. Mas eu tinha uma dificuldade de morar fora. Meu pai, ele sempre foi muito rígido, né? Então, morar fora pra ele era um negócio que, assim, não dá. E acabou que eu prestei na área da saúde pra fisioterapia por estar inserida na área que eu gostava, né? Que é de humanas, né? Então, fiz a faculdade, depois fiz a especialização em cardiorrespiratório. Atendi também na UTI. Mas aí, eu me identifiquei muito com a área de saúde da mulher. Então, eu atendi a pacientes mastectomizadas, pós-cirurgia de câncer de mama, no CAISME, na cidade de São Bernardo do Campo, né? Que foi quando eu conheci o Orlando, né? E ele era vereador na cidade, a gente acabou se conhecendo. O CAISME era... é um hospital da rede pública de São Bernardo. E aí, acabei conhecendo o Orlando e continuei na minha carreira de físio. Aí, quando eu acabei casando com o Orlando e tive meus filhos, aí eu acabei tendo que me afastar um pouco da fisioterapia por conta das crianças, que eram muito pequenas e tinham refluxo, muito. Meu primeiro filho tinha um refluxo muito forte. E aí, eu tinha medo de deixar ele em casa e ele ter alguma coisa. Então, eu acabei optando por me afastar, pedir uma licença, porque eu era concursada. E aí, eu pedi uma licença de seis meses, mas ele não melhorou. Daí, eu pedi mais uma, ele continuou não melhorando. E aí, quando acabou a segunda licença, eu ia voltar, mas aí eu estava grávida. Aí, eu falei, caramba, mas eu volto grávida depois de um ano afastada? É chato, né? É legal, né? Mas é imoral. E aí, eu pedi a conta. Você se sentiu mal. Me senti mal de voltar grávida para o trabalho, porque eu estava afastada um ano. Tudo bem, eu estava afastada sem remuneração, mas eu estava segurando ali uma vaga, né? E aí, depois eu fico grávida, então eu vou ter mais licença maternidade, aquela coisa toda. Então, assim, me senti mal de voltar na situação e acabei pedindo a conta da saúde. E fiquei em casa por dois anos, né? Esse um que eu tinha ficado, depois mais um. E aí, não aguentei ficar em casa sem ter uma atividade, sem ter muito o que fazer, uma rotina. E aí, abri um próprio negócio e fiquei com esse negócio até agora, no meio do ano passado, quando eu vendi o meu comércio. E só agora fiquei com a política. Por enquanto, hoje, estou somente na política. Nesse período que você se afastou, depois que você não voltou mais, você não voltou mais a trabalhar com fisioterapia. Não voltei. E você foi para um outro negócio, para outra área. Aí, eu fui para outra área. Aí, eu falei, não, eu vou buscar outros, outros ares, né? Acho que eu quero fazer, eu quero empreender, eu quero ser dona do meu negócio e tal. E acabei abrindo um comércio. Depois, eu abri mais um, mais um e fiquei com quatro. E aí, depois que eu entrei para a vida política, aí eu comecei a diminuir o número. Então, eu fui para três, dois, e aí fiquei com dois. E agora, no meio do ano passado, acabei terminando com esse ciclo de comércio. Então, agora, não estou com nenhuma outra atividade, a não ser a política. Agora, para quem estava em casa afastada por dois anos, ser dona de quatro negócios foi um extremo. Do zero ao cem, em pouquíssimo tempo. É verdade. Na verdade, não foi tudo de uma vez só, né, Fernanda? Assim, eu abri a primeira, o primeiro comércio, a primeira loja. Aí, passou uns dois anos, eu abri a segunda loja. E aí, depois, mais um ano, a terceira, depois outra. E aí, acabei ficando com quatro lojas. Quando eu estava comprando outras duas, que eu ia ficar com seis lojas, eu me tornei candidata. Daí, eu recuei, porque eu falei, bom, com quatro eu já vou ficar louca. Então, não dá para eu assumir mais duas, e aí acabei recuando e fiquei com quatro. Depois, eu fui, vende, 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 vende. Porque a política, ela consome bastante tempo, né? Se você quer fazer um trabalho bem feito, você tem que se dedicar. E eu não consigo ficar fazendo meio, meio direito, né? Então, eu não fazia nada muito bem feito de um, nada muito bem feito de outro. Então, não, vamos... Não conseguia se dedicar nem uma coisa, nem outra. Nem outra, né? E a política, você tem que entrar, né? Se aprofundar nos assuntos. Na verdade, eu acabei mais me enfiando na política e abandonando muito a questão dos negócios. E aí é ruim, né? Então, eu falei, não, eu preciso dar um rumo, preciso vender. Passou a fase e agora eu estou nessa fase diferente e eu tenho que me dedicar 100% a ela e não me preocupar que eu não estou me dedicando a outra parte. Na verdade, eu larguei e meio que abandonei, assim, o comércio nesse período que eu virei deputada. E por esse motivo, eu acho que tem que passar para alguém que vai cuidar direito, né? Como é que foi essa transição da empresária para a política? Então, era algo que não passava na minha cabeça, né? Eu namorava com o Orlando, ele já era vereador, então ele já era político. Mas até aí, ok, ajudo ele na época da campanha, saio na rua, peço voto e está tudo certo. Acabou a eleição, cada um vai para o seu ramo e pronto, ele na política, eu no comércio e a vida continua. E eu cuidava das crianças, então eu tinha um tempo para as crianças, eu tinha meu comércio. Eu trabalhava todos os dias, inclusive sábado, domingo, feriado no comércio. Mas eu conseguia ir em casa, ver as crianças, falar com as crianças, dar uma atenção maior. E aí, era algo que não passava na minha cabeça de me tornar política, até por conta das crianças, né? Eu sei da rotina de um político, a correria, né? Então, vai para uma cidade, vai para outra cidade, vai para cá, vai para lá, não tem muito horário. Você não tem hora para entrar, você não tem hora para sair, final de semana, feriado, sábado, domingo, muito isso não existe. E aí, eu falei, ele fica nessa vida louca dele e eu fico com o comércio, que é mais próximo. Então, eu estou do lado de casa, estou perto e tal. E foi. Aí, quando o Orlando se tornou prefeito de São Bernardo do Campo, ele veio e falou, olha, eu preciso de ajudar a eleger deputados que vão ajudar a nossa cidade de São Bernardo. Que eu tenha certeza que, depois de toda a ajuda e trabalho que a gente fizer, ele não vai virar as costas e não vai atender a cidade. Eu preciso de representatividade dentro do Palácio dos Bandeirantes, dentro da Assembleia Legislativa e também lá em Brasília. Então, ele queria ajudar a eleger um deputado estadual e um federal para que pudesse trazer recursos para a cidade, pudesse marcar agendas e levar a cidade de São Bernardo do Campo até o governo e até a presidência. E aí, eu falei, não, mas eu não quero, não, eu estou quieta aqui, eu tenho meu comércio, eu tenho as crianças, quem cuida das crianças sou eu, você está sempre na rua. Aí, ele falou, não, mas é muito importante, a gente não tem, apesar de São Bernardo do Campo e o grande ABC, no geral, ter muitos deputados, mas ninguém ajudava. Era um negócio que, assim, são 3 milhões de votos no ABC. Tem lá, hoje, são 11 deputados entre estaduais e federais, mas se você pegar a quantidade de recursos que os deputados enviam para as cidades, é muito pouco, né? Naquela época, era muito pouco, era um negócio que, assim, praticamente nada. Você enviar uma emenda de 100 mil reais para São Bernardo do Campo, você atende 5 minutos na área da saúde e acabou os seus 100 mil reais. Então, assim, é uma cidade muito grande e o ABC inteiro é muito grande e demanda muito. Então, precisava ter deputados que realmente virassem o foco para o ABC e mandassem recursos e buscassem programas e projetos do governo para ser aplicado nessas cidades. E aí, eu relutei bastante, mas fui vencida. Eles falaram que a gente tinha que ter alguém e o grupo político me escolheu. E acabou que eu aceitei o desafio, achei que era uma missão que eu tinha, então, de fazer algo. E aí, eu entrei para a vida política. O primeiro mandato foi de conhecimento de muitos desafios. Eu já entrei como líder da bancada e sem muito saber o que era ser deputada, porque o deputado era o Orlando e não eu, né? E aí, acabei aprendendo, meio que tem que aprender, por bem ou por mal, tem que aprender. E aí, foi muito bom, né? Foi bastante corrido, muito intenso, mas eu consegui aprender muito com esse primeiro momento aí na liderança. E agora, já no segundo, eu estou muito mais tranquila. A gente já tem noção de tudo o que acontece, tudo o que você pode fazer e tudo o que pode melhorar a vida do cidadão. Então, eu estou melhor. Quais foram os principais desafios desse primeiro mandato, quando você não conhecia direito como as coisas funcionavam, mas você já tinha um objetivo de melhorar a região de São Bernardo, do ABC como um todo, né? Porque é uma região muito importante e eu acho que não estava tendo a devida atenção do Estado de São Paulo. É, foi um desafio muito grande. Primeiro, essa questão de não saber muito como lidar com tudo e entender como é o jogo político, né? Foi bem complicado no começo, porque você fica meio preso, né? Você fica tentando ver o que eu posso fazer para isso, o que eu posso fazer para aquilo. Mas foi um momento muito bom, por conta dessa questão da liderança. O governador me chamou e me pediu para ser líder do PSDB e ele tinha um modelo de governar que era com reuniões também semanais entre todos os secretários de Estado, autarquias, presidentes, né? Enfim, tribunal de contas, ministério público. Então, era toda sexta-feira a gente tinha reunião com o governador no Palácio dos Bandeirantes e aquilo me abriu muito, né? Eu consegui entender tudo o que acontecia dentro do Estado de São Paulo, tudo o que cada secretaria estava desenvolvendo e fazendo, né? Então, aquilo foi um ponto, assim, muito importante para o meu amadurecimento, né? E para o meu desenvolvimento como deputada. Então, isso me ajudou muito. E aí, eu acabei fazendo um primeiro mandato de líder, depois fiz mais um, que são dois que o partido permite dentro do estatuto, né? Que a gente tem. E eu fiz os dois mandatos como líder do PSDB e me ajudou demais. Então, o primeiro momento foi bastante difícil. Por quê? Primeiro que eu sou mulher, né? Isso é uma questão ainda que a gente precisa ganhar mais espaço. Segundo, por eu ser mulher de um político. Então, as pessoas encaram muitas vezes uma mulher que entra na política. Ah, ela está ali para fazer nada. Ela está ali só para segurar uma vaga ali para o marido que é político também. E não é a verdade. A verdade é que, assim, a mulher, quando ela se dispõe a fazer algo, ela vai fazer e ela é pentelha. Eu falo assim, a mulher é pentelha. Enquanto ela não faz, enquanto ela não termina, enquanto ela não consegue o que é, ela pôs na cabeça o que ela quer, ela não vai parar. E isso é muito importante que as pessoas saibam. A mulher, ela se dedica muito mais, ela é muito focada. E ela fica persistindo e persistindo. E a gente consegue, muitas vezes, por conta de tanta persistência, né? E ter mais mulheres na política, pode ter certeza, Fernando. Não que os homens não façam um bom trabalho. Ninguém aqui está desmerecendo ninguém. Muito pelo contrário. Eles fazem um trabalho muito bom. Mas eu acho que precisa ter uma equidade. Então, ter 50% de mulheres e 50% de homens. Para que a gente consiga fazer a mudança dos projetos, de uma forma mais completa, né? Com a parte da mulher que tem essa parte mais sentimental, mais mãe, né? E a parte mais racional do homem, que muitas vezes acaba não vendo essa outra parte. Então, ter os dois é ideal. E a gente consegue melhorar muito mais tudo o que acontece. A mulher é a que mais utiliza serviço público. A mulher, ela leva o filho na escola, ela leva o filho na UBS, ela leva o filho no hospital, ela pega o ônibus. Ela é quem utiliza a maior quantidade de serviços públicos. Se ela precisa ir no poupa-tempo, normalmente, quem vai é ela. Ela tem que buscar um remédio de alto custo, quem vai é ela. Então, ela consegue saber onde realmente precisam mudar e precisam melhorar esses atendimentos. E isso é muito importante, esse olhar que a mulher tem, justamente, sentir na pele. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas venham cada vez mais e que tragam mais mulheres para a política e que mais mulheres se engajem na política. Até os horários, Fernando, são diferentes de uma rotina de casa. O horário da política não combina muito com o horário de pai, de mãe. Mais da mãe vai. Porque a mãe, ela tem os filhos, ela precisa ajudar os filhos a fazer lição, precisa cobrar, ela vai buscar na escola, ela volta da escola. E os horários da política são muito diferentes, né? Então, a gente não tem muito que hora para entrar, muito que hora para sair. E a família muito fica em segundo plano. Então, a gente precisa melhorar também os horários, né? Trazer uns horários mais cedo, não ficar dentro da madrugada. E que depois a gente escuta, né? Ah, na calada da noite aprovaram o projeto. E não, na verdade, é o horário ruim mesmo. Começa tarde, termina mais tarde. É, é que a gente tem um horário ruim, né? Então, acho que tem que adequar esses horários um pouco melhor para trazer mais mulheres para a política, porque as mulheres, elas têm a família, tem as crianças em casa. A não ser que as mulheres só comecem na política depois que os filhos já cresceram. Mas, se não, ela fica impedida muitas vezes de entrar para a vida pública por conta dos horários. Porque ela tem outras preocupações dentro de casa também. É, exato. Você acha que tem uma representatividade maior hoje das mulheres? Vem crescendo isso? As mulheres estão se preocupando e entrando mais para a política? Sim, eu vejo muito isso e melhor. Além de ver as mulheres mais engajadas na política, as pessoas querem votar em mulheres. Era algo que há muito tempo a gente ouve, tipo, ai, votar em mulher? Mas mulher, fazer o que na política? Olha a cabeça. E da própria mulher é isso, né? E não é aquela coisa de, ai, eu não vou votar porque ela é mulher. Não, é porque era algo que, assim, política é para homem. Não combina. Não combina. E não, política é para a mulher. E a mulher é o lugar dela, é onde ela quiser. E principalmente na política. Tem uma frase que eu escutei da Michelle Bachelet, do Chile, e ela é perfeita. Quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. E é isso que a gente precisa entender. Muitas mulheres na política, a gente muda a política. E não a mulher. Então, a gente vem ganhando terreno, né? Então, nesses três últimos mandatos, né? Então, primeiro nós tínhamos 11 mulheres. Em 2014, eram 11 mulheres deputadas estaduais. Daí, em 2018, que foi meu primeiro mandato, éramos 19 mulheres. E agora nós já somos 25 mulheres. Então, a gente está ganhando terreno. Mas a gente precisa de mais. Para chegar a 50%. Se a casa do povo, o legislativo, é o que mostra a população que você tem, né? A cara da sua população. Então, não está batendo. Porque nós somos 52% de mulheres. Então, ainda não está batendo. Porque nós teríamos que ter 52% de mulheres aqui na Assembleia. E hoje nós somos 20%. Então, é importante a gente ter mais mulheres. O que, na tua opinião, os parlamentares, ou as parlamentares, podem fazer para estimular essas mulheres que, às vezes, têm muita experiência, muito conhecimento, mas não sabem bem como entrar na política? Qual seria o primeiro passo para elas? Sim, o primeiro passo é elas acompanharem e quererem fazer parte disso, dessa mudança. O segundo passo é elas escolherem um partido para se filiarem. Um partido que elas consigam se identificar. Falar, olha, é um partido que eu me identifico com a ideologia dele. Então, ela se filiar ao partido. E, em terceiro, é ela começar a galgar esse espaço para ter uma legenda. Para nós, mulheres, existe a cota. E que, muitas vezes, a gente percebe que é difícil de cumprir aquela cota porque um monte de mulher não quer. Então, é importante as mulheres virem, mas com muita vontade de ganhar e de se engajar. É muito difícil? É muito difícil no começo. Você não conhece ninguém, você fica meio perdida. Mas o que você precisa fazer? Começar de onde você mora. Então, falar para as pessoas que moram perto de você da sua intenção de se tornar vereadora, deputada ou alguma outra coisa que você queira da área política. Mas vamos começar. Esse ano que é de eleição para vereadores. Então, o seu bairro precisa saber que você vai querer ser candidata. Então, você é pré-candidata à vereadora. Então, você começa a falar das suas ideias. Não, eu quero entrar na política para melhorar isso, para fazer aquilo. Você precisa ter bandeira. Então, que bandeira a sua? O social, a educação, a saúde, a segurança. Enfim, você precisa ter bandeira. Precisa ser uma só? Não, você pode ter mais de uma bandeira. Mas não dá para você querer todas as bandeiras porque você não consegue fazer tudo. Então, você precisa ter algumas bandeiras que são as coisas que mais te atraem. Então, eu gosto muito da área da saúde. Então, você tem que lutar pela saúde. Então, você tem que mostrar para as pessoas que você está lá, que você vai defender essa bandeira. Que você quer mudar algo na saúde. Não, eu quero pôr uma UBS aqui próxima de casa. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero mudar a maneira como a fila da UBS... Como é a marcação de consultas da UBS para que a gente consiga marcar por ali, pelo aplicativo. Eu quero mudar isso. para as pessoas começarem a entender a sua ideia e aí elas se identificarem e aí falar pô, é legal, eu gostei do que ela falou. E isso é um trabalho que você vai ter que fazer todos os dias em todos os lugares que você for para começar a mostrar suas ideias. Mas é claro, sempre dentro do que a lei permite. Então, assim, você não é candidata ainda. Você é uma pré-candidata. Você só está expondo suas ideias porque as pessoas precisam saber que você existe. E aí, quando chegar a época da campanha eleitoral, efetivamente, você vai ser a candidata, porque aí passou a convenção, aí você tem um número, um CNPJ, e aí você começa a entregar o material, que é o número que a pessoa precisa para votar em você. Então, é bastante intenso o seu trabalho quando você começa, porque as pessoas precisam te conhecer. E se você não entrar num primeiro mandato, não desista, porque as pessoas não te conheciam ainda. Então, você vai ter um primeiro momento e aí você ficou por pouco e tal. No próximo, com certeza, você vai entrar, porque aí você vai começar a continuar com aquele trabalho e fazendo isso durante todo o tempo, falando da sua vontade, do seu anseio de entrar na política. Mas hoje, está muito propício o ambiente para nós mulheres, porque as pessoas estão muito dispostas a votar em mulheres. Então, vai o que é importante. Com certeza. Você participa de muitas comissões, você criou muitas frentes parlamentares. Qual é a sua bandeira? Você entrou com qual intuito? Primeira coisa que eu coloco das minhas frentes parlamentares, eu tenho três frentes. Uma é do desenvolvimento social, que eu acho muito importante. Eu, na verdade, quando me tornei candidata no primeiro mandato, eu era presidente do fundo social em São Bernardo do Campo e eu fiz uma mudança muito grande dentro do fundo social de lá. O Orlando, quando virou prefeito, ele me perguntou se eu queria assumir o fundo, porque ele não existia mais. Ele tinha sido extinto pelo prefeito anterior e não tinha nenhum projeto. Aí eu falei, não, eu acho que é importante, porque quando você é primeira-dama, abrem-se portas, você tem uma abertura maior para buscar coisas que ajudem o próximo. E por que eu não vou fazer? Aí ele falou, tudo bem, só que para você saber, o fundo social não tem fundo. Então, assim, não tem dinheiro público, você vai ter que buscar. Eu falei, não, tudo bem. É o fundo sem fundo. E aí eu aceitei e comecei a trabalhar. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, só que tem uma coisa. Eu não quero fazer um fundo social que é assim, ah, eu ganhei 10 quilos de alimento, eu dou 10 quilos de alimento. Ah, eu ganhei não sei o quê, eu dou isso. Eu queria algo diferente, algo que realmente fizesse diferença para todas as entidades, que elas realmente se sentissem acolhidas pela prefeitura. A entidade do terceiro setor, Fernando, ela faz um trabalho fantástico, é muito importante, porque ela consegue acolher e atender pessoas que o poder público não enxerga. Então, aquelas pessoas numa situação de vulnerabilidade muito grande, que muitas vezes o poder público não alcança, a entidade alcança. Então, eu sempre gostei muito de fundo social. E aí a gente fez muito trabalho legal lá no fundo de São Bernardo do Campo. Tem projetos, adote uma entidade, que são empresas privadas, que acabam adotando entidades que são próximas à empresa. E, na verdade, o fundo social serve só como um intermediador para a aproximação da entidade com essa empresa. E é um programa que nunca acaba. Porque independente de eu estar lá ou não estar lá, depois que eu fiz aquele elo, é deles. Não tem alguém que possa chegar e atrapalhar. Não precisa mais de poder público ajudar. porque ele já tem a amizade, já tem a parceria. Então, é um projeto que é autossustentável. Eu falei assim, eu quero algo que não acabe quando eu sair. Então, nós fizemos muitos eventos de arrecadação de fundos. Foram mais de 6 milhões que nós arrecadamos. Nós doamos dois carros zeros para cada entidade cadastrada no fundo social, em São Bernardo, para que elas possam buscar doações, levar as pessoas, os pacientes, as crianças, enfim, para poder fazer todo o trabalho. Depois que eu me tornei deputada, então, aí eu mando as emendas também para ajudar. E agora, esse ano, ajudar até no custeio, que era um problema muito grande. A gente fez tudo. A gente equipou. A gente deu carro pelo fundo social. Eu mandei recurso para a compra de equipamentos para atendimento. Mas faltava o recurso para custear isso. Porque precisa de um professor. e agora a gente conseguiu essa liberação no Estado. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande. Essa é uma bandeira muito forte minha que eu tenho um carinho imenso. Outra bandeira que é do desenvolvimento econômico da indústria, do comércio e dos serviços. É uma bandeira que está intimamente ligada ao social. Porque se eu tenho um desenvolvimento econômico bom no nosso Estado, na nossa cidade, eu consigo gerar emprego, gerar renda. Essa pessoa não vai mais precisar do social. Então, elas são intimamente ligadas em todos os aspectos. Eu ajudo a pessoa no fundo social quando ela está nessa situação de vulnerabilidade. E eu ajudo essa pessoa trazendo novas empresas e gerando emprego que aí ela não depende mais desse fundo social. Então, são bandeiras muito próximas e muito ligadas que eu defendo muito. Então, a gente ajuda muito nessa questão de buscar desburocratizar, diminuir o imposto para que essas empresas consigam vir gerar emprego e renda para toda a população. E a outra que é da linha 20, rosa, do metrô. Que eu venho lutando desde o primeiro ano do mandato. Já logo no início eu fiz uma emenda ao orçamento para o estudo básico, o primeiro estudo da linha 20, rosa, para que ela saísse do papel. Conseguimos colocar essa emenda, foi feito aquele estudo e depois disso ela está andando. É bastante lento, são estudos bastante demorados e bastante complexos. E a linha 20, rosa, seria a maior linha do metrô, com 33 quilômetros, né? Porque nós estendemos ela ainda, além do que ela era. nós levamos de São Bernardo até Santo André e lá da Santa Marina mais uma estação, né? Então, a gente estendeu mais um pouquinho. Então, é uma linha que vai cruzar com oito outras linhas de metrô e com uma solução de mobilidade urbana muito boa e muito grande. É uma linha muito rentável, né? Principalmente para que entre na bolsa e a gente consiga ter empresas interessadas em entrar nessa parceria público-privada e desenvolver essa linha. É uma linha de médio, longo prazo de entrega. Nós temos aí, se tudo continuar andando como está, nós tivemos audiências públicas no mês passado. Então, um prazo, se tudo continuar como está, até 2035. Então, ainda é um período bastante longo, mas a gente vê aí uma luz no fim do túnel. Então, a frente parlamentar é para que eu continue sempre acompanhando todos os andamentos da linha 20 rosa e fique ali lembrando, olha a linha 20, olha a linha 20. Então, esse ano nós fizemos uma emenda ao orçamento de mais 100 milhões para ser ali também aplicado nos estudos. E as coisas estão acontecendo. Essas audiências foram para falar sobre a questão ambiental e foi tudo muito bem, tranquilo. Já mostrou até um vídeo do trajeto dessa linha que vai ali abarcar mais de 1 milhão e 300 mil passageiros por dia. Então, uma linha bastante importante e que é muito esperada pelo Grande ABC. Principalmente a cidade de São Bernardo do Campo ela não tem nenhum tipo de transporte sobre trilhos. Então, assim, você pega lá Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Caetano, todas são atendidas pela CPTM, pela linha 10 do trem, mas São Bernardo fica de fora. Então, a gente e tem diadema também que é uma outra questão que também a gente vai ter que lutar porque também não está atendida. Então, são cidades muito importantes e que tem a maior geração de emprego e renda e imposto do Grande ABC, mas que não é atendida por nenhum tipo de transporte público sobre trilhos, principalmente com uma efetividade tão boa e grande como é o metrô. A linha 20 Rosa é totalmente subterrânea, rápida e que acaba levando desenvolvimento para toda a região. Os benefícios vão ser muitos para toda, não só para a região da ABC, mas para toda São Paulo. Exatamente. O programa JK volta já, já. Estamos de volta com o programa JK, hoje recebendo a deputada Carla Morando do PSDB. Deputada, fala um pouquinho mais sobre essa linha 20 que vai ser tão importante para a cidade de São Paulo e principalmente para a região do ABC. Sim, é uma linha que ela é esperada há muito tempo, já acho que 30, 40 anos que o ABC espera ter um atendimento melhor, principalmente São Bernardo, como eu disse, é o único ali, São Bernardo e Diadema são os dois únicos que não são atendidos por nenhum tipo de transporte sobre trilhos, mas quando no governo passado teve aquela mudança do BRT, que seria o VLT, primeiro era metrô, VLT e depois, no fim das contas, virou um BRT, então a ideia seria aquilo vira BRT, mas tira-se a linha 20 rosa do metrô do papel. Essa linha 20 não foi uma linha que ninguém de nós inventou, é uma linha que já fazia parte do plano diretor do metrô de muitos e muitos anos atrás e ela só não foi retirada do papel. O que foi prometido é que ela sairia do papel. Ela saiu do papel e começou a tramitar, então tem os estudos dela que estão acontecendo, assim como tem também da linha 19, então são dois estudos que estão ali para e passo os dois, e que o governador vai precisar decidir qual ele vai priorizar. durante toda a campanha o governador Tarcísio de Freitas disse que tiraria a linha 20 rosa do metrô do papel e que ele ia botar ela para funcionar, para funcionar não, porque não vai dar tempo, mas ela sairia do papel e ia começar a obra. Então nós estamos aí nessa expectativa de que ele realmente dê prioridade a essa linha, até porque a linha 19 que chega até Guarulhos já tem linhas que chegam até Guarulhos, tanto de CPTM quanto de metrô. Então não faz sentido a gente ter mais uma linha indo para lá em detrimento a uma região que não é atendida por nenhuma linha. Então é muito importante a gente estar sempre acompanhando por esse motivo que a gente tem essa frente parlamentar da linha 20 rosa, para que a gente sempre fique ali cutucando, falando, olha, essa daqui tem que ser prioridade por conta justamente de não ter nenhuma linha atendendo. e a gente tem buscado sempre aí fazer emenda, buscado sempre a atualização do status de como andam os estudos da linha. Então a gente tem aí uma expectativa muito grande de que ela se inicie nesse mandato. que é as pessoas hoje no ABC, Fernando, quando a gente fala linha 20 rosa, as pessoas chegam até a caçoada na nossa cara com razão. Por quê? Foi um negócio que tanto se falou, falou e falou e nunca se cumpriu. Mas eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas que assim, não é uma coisa que depende da gente para cumprir. o nosso papel é ficar ali sempre lembrando que é uma coisa importante que existe e que a gente tem que botar ela para funcionar. Isso a gente está fazendo. O custo dessas linhas são muito altos e isso é o grande dilema de todo o governo. então uma linha 20 rosa ela está em um orçamento de quase 30 bi. Ela começou lá no início do governo passado em 14 a 17 bi. Mas aí teve todo esse problema de pandemia e o aumento muito forte de materiais e o aumento também a extensão da linha então ela hoje já está beirando os 30 bi. Então é um valor bastante alto e que a gente depende tanto do governo quanto da iniciativa privada entenderem que ela é uma linha lucrativa e aí as coisas vão caminhar. Então dizer que a gente está bastante em cima sempre lembrando o governo e falando da importância dela em detrimento a outra não que a outra não seja importante também é importante eu acho que toda a extensão de linha traz uma mobilidade muito maior para toda a cidade e é muito importante. Mas vamos entender agora onde não está sendo atendido primeiro vamos dar a prioridade para quem ainda não tem nenhum atendimento que é as cidades do grande ABC então a gente está buscando aí sempre está lembrando e sempre indo fazendo reuniões junto ao metrô a CPT e meu secretário Rafael Benini e também lembrando o governador toda hora olha a linha 20 e a linha 20 mas ele tem dado boas bons gestos aí de que as coisas vão caminhando importante que o fato de ser uma parceria público-privada desonera o Estado o Estado vai pagar toda essa obra vai ser dividida vai ser dividida pode ser mais do privado do que do público dá para equalizar isso de uma forma na verdade o ideal seria ser totalmente privada porque aí não tem aquela questão toda das burocracias de licitações e coisas para fazer a construção da linha porque aí o privado já ia se encarregar disso teria a licitação lá no começo para essa concessão e depois o privado se viraria mas por conta do valor alto dela então provavelmente tenha essa parceria a senhora é autora de vários projetos tem um que eu achei bem interessante que é a identificação dos funcionários quando vão prestar serviço na casa das pessoas que acontece muito de golpes a pessoa vestida com o uniforme da empresa chega lá é um assalto é um golpe exatamente isso daí Fernando foi algo que sempre me incomodou muito quando eu pedia para um serviço em casa então assim a internet não está funcionando liga lá na operadora e fala olha minha internet não está funcionando vou mandar um técnico ótimo só que aí quem é esse cara que vem na minha casa porque eles nunca deram um nome de uma pessoa que vai para a minha casa e aí eu questionava falava bom mas eles vão me mandar vir alguém aqui eu sei que eu chamei e aí vai entrar e aí começou a ter assalto aos funcionários para roubarem o uniforme e não sei se existe alguma comunicação às vezes algum infiltrado sei lá em alguma empresa terceirizada porque quem presta esse serviço são empresas terceirizadas então não sei se alguma comunicação que vazava dali e aí a pessoa tinha feito a chamada mas chegava um bandido com o uniforme que provavelmente ele já tinha assaltado algum outro técnico e aquilo começou a me incomodar muito porque é uma insegurança tão grande que a gente tem até para abrir a porta para arrumar a internet da sua casa televisão enfim telefone a gente tem essa insegurança aí eu falei eu preciso ter algo que traga uma segurança maior e aí eu também percebia que ele você ligava lá na empresa olha eu preciso arrumar a internet ah olha amanhã se eu quero no período da manhã ou no período da tarde e aí você falava olha vai no período da manhã então aí chegava no outro dia uma pessoa X ligava do número X também de um número de celular que eu não sabia de onde realmente era e falava olha tem um técnico que está próximo da sua residência e vai adiantar o serviço pode mandar ele agora e assim mas então quem é você né esse número não eu sou da empresa que presta serviço eu falei quem me falou que você realmente é daí como que eu posso acreditar que você é daí não mas eu posso te mandar o crachá como que eu vou saber se o seu crachá é verdadeiro então assim tantos porquês né e tantos e aí e aí eu falei não tem algo que não está certo né a gente tem que ter segurança de quem vai em casa e aí eu propus esse projeto que a empresa prestadora de serviços no caso as que a gente contratou né então vai vivo claro X se eu tenho o contato com essa empresa é ela quem vai ter que me comunicar né através de canal oficial então assim ou pelo aplicativo ou através de um e-mail ou um SMS com verificado né pra gente ter certeza de que não é algum golpe porque ela vai ter que me mandar o nome do técnico que vem o número do documento uma foto porque eu tenho que saber quem vai entrar na minha casa e ter certeza de que aquele cara que eu tô abrindo a porta da minha casa não é um intermediário ali no meio que roubou um técnico e veio pegou a identificação pegou a identificação e veio né então eu quero ter um respaldo e eu acho que todo mundo quer então eu acho que eu tenho que fazer um projeto de lei que traga essa segurança e aí eu fiz foi aprovado já foi sancionado e está valendo então as pessoas que liguem a área pra qualquer empresa prestadora de serviços de qualquer natureza que entrem dentro da sua residência elas são obrigadas a te trazer o nome do técnico e de verdade Fernanda tem uma operadora que eu não vou falar aqui pra não desmerecer outras e não fazer propaganda de ninguém mas tem uma das operadoras que inclusive tem o rastreador do carinha que está vindo na sua casa então você consegue ver o mapa ele vindo pra sua casa isso daí é de uma segurança tão grande e que eu acho que todas as operadoras deveriam copiar porque aquilo ali é um negócio que realmente traz segurança então todas as pessoas elas devem exigir somente através de canal oficial se você receber ligação de um número X de celular que você não faz a menor ideia aquilo não pode denuncia no Procon porque eles vão tomar multa e é uma tranquilidade porque nem sempre a gente está em casa no horário comercial quase nunca quase nunca às vezes está uma funcionária com seus filhos uma funcionária com seus filhos e aí você bota um bandido dentro da casa e ainda com anuência exato pode entrar pode vir então é muito importante que hoje as pessoas tenham muito esse entendimento de que só pode ser informado por canal oficial pode mudar o nome? pode desde que a pessoa seja comunicada o proprietário da casa e que contrata o serviço seja comunicado com uma hora de antecedência através de canal oficial hoje em dia com tanta coisa todo cuidado é pouco todo cuidado é pouco existe também uma punição para essa empresa que não cumpre com esses pré-requisitos o que acontece com ela? na verdade o PROCON quem na verdade vai fazer essa autuação e aí é regulamentado pelo governo então uma multa e essa sanção é sempre através do PROCON excelente por não cumprir a lei tem outro projeto que eu achei muito interessante que é com relação às entregas de pequenos pacotes motocicletas bicicletas identificação desses entregadores e também cursos para que eles aprendam como lidar as regras de trânsito como é que partiu de onde partiu na verdade esse que na verdade era dos aplicativos de alimentação foi bem no início do nosso mandato também por conta dessa insegurança e também por conta de muito furto daquelas maletinhas do iFood RAP enfim então eles são roubados e aí o assaltante normalmente vai assaltar ele se passa por entregador e aí na hora que a pessoa vem para pegar algo ele é assaltado né então eu fiz esse projeto de lei que seria para trazer segurança não só para a pessoa que está fazendo a compra do produto mas também para o entregador então de uma identificação única né então a primeira coisa que essas empresas vieram me procurar e falaram não mas esse projeto é muito ruim e tal porque ele vai atrapalhar a gente porque a gente nunca sabe se o entregador está trabalhando para um ou para outro ele pode estar usando a minha mala mas ele está fazendo entrega do outro eu assim não tenho nenhum problema de quem ele está trabalhando é quem está pagando melhor no momento mas da gente ter uma identificação única geral então é um número né vai você Fernando como se fosse uma placa de identificação como uma placa né então você tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 esse número só é seu né e ele vai identificar se a pessoa sofrer um acidente ou alguma coisa acontecer ela vai conseguir buscar nesse cadastro geral independente de qual aplicativo ela está usando naquele momento que esse entregador quem ele é para onde que tem que correr alguém ligar enfim então para essa segurança e também para a nossa segurança porque aí a gente vai ter o número do identificado identificado de cada entregador e aí a gente conseguir ver se aquela maleta foi roubada ou não e ele ter também a obrigatoriedade de comunicar teria o sonho na verdade maior de consumo que essas maletas não fossem mais portáteis elas deveriam ser baús fixos da moto porque quando você é roubado a moto você faz um boletim de ocorrência quando roubam a sua maleta vai lá e fala para a empresa olha roubaram a minha maleta ela te dá outra então quando te rouba a moto está com o baú tem a identificação então ela vai reclamar e todo mundo já vai saber que aquele motoqueiro teve esse assalto e vai fazer uma mudança do número de identificação dele e aquele número vai ficar avisado então para trazer mais segurança ainda e também não teriam um garupa que normalmente um assaltante anda com garupa né então seriam boas sacadas aí para se colocar mas o projeto está andando tramitando na casa e até agora aí nada e é uma segurança não só para as pessoas que recebem mas também para os entregadores no caso do acidente exatamente então seria segurança para os dois né aí tem tem aí o trâmite todo da casa e quando acontece algo com iFood Rappi alguma coisa sobre os entregadores aí volta o projeto depois para de novo então a gente acaba ficando aí nessa briga de tentar fazer o projeto andar importante é ficar sempre em cima com relação ao social a senhora gostaria de destacar algum projeto seu que esteja tramitando olha tem um projeto muito legal na área social que está tramitando é um dos meus projetos prioritários que é a mudança da questão da nota fiscal paulista né hoje toda vez que você vai no supermercado ou em algum comércio as pessoas perguntam quer a nota o CPF na nota né e normalmente você fala ah quero aí você dá o número do CPF próprio e você volta com o crédito né para você e tem pessoas que falam não, não quero o meu CPF na nota ah, então pode pôr aqui na caixinha para doar para as entidades pode aí você deixa lá o cuponzinho e aí o que acontece esse cuponzinho a entidade ela tem uma pessoa que vai lá buscar aquele baúzinho toda semana retira os cuponzinhos deixa um vazio leva esse baúzinho para a entidade e tem que digitar um por um no sistema da fazenda o que eu quero fazer a gente está no século 21 não faz sentido essa essa coisa esse retrabalho de ficar digitando né então a minha é o meu projeto ele vem mudar isso esse esse trâmite então a partir do momento que eu pergunto lá no comércio olha quer a nota fiscal paulista e a pessoa fala não posso doar para essa entidade aí tem lá o cadastro da entidade o cadastro dessa entidade é atrelado a este comércio na secretaria da fazenda para poder cruzar os dados de que aquilo não foi uma compra efetuada pela entidade sim o cupom doado e aí eu no comércio já digito direto o CNPJ da entidade já vai direto então eu vou parar com esse negócio de entidade vai levar o papelzinho a entidade busca papelzinho e a entidade precisa ter voluntários para digitar papelzinho e ter esse crédito é um volume bastante importante e isso é esse trâmite todo hoje é muito difícil você ter voluntariado disponível as pessoas estão trabalhando e é muito poucas as pessoas que se dispõem a fazer um trabalho voluntário de uma maneira mais regular ela vai fazer quando dá e quando ela pode mas nada muito regular né e a entidade ela fica muito à mercê de ter gente para digitar aquele monte de cupom e aí criou-se um novo modelo de de trabalho irregular vamos dizer né que é uma pessoa chega lá numa entidade e fala olha se você quiser eu pego todos os papeizinhos para você nos comércios que você tem eu digito todos os papeizinhos para você e quando você receber você tem que me dar 30% isso é ilegal e esse novo modelo aí esse novo mercado que foi criado não está correto porque está tirando dinheiro da entidade e de forma irregular se ela quiser ajudar ela tem que ajudar de graça então para acabar com esse modelo de comércio irregular a gente faz a digitação diretamente no comércio e acabou o problema entendeu sempre se dá um jeito de burlar de burlar a lei de tirar dinheiro de onde não é para tirar ou seja tem tanta tecnologia hoje é fácil digitalizar isso e fazer de uma maneira tranquila a entidade ela imprime o cartão CNPJ bota dela no site da secretaria e deixa no comércio que ela combinou e aí é direto pode ser um QR code um código de barras já resolve exato entendeu como é que está a tramitação desse projeto então na verdade ele é um projeto prioritário nos projetos prioritários dos deputados normalmente ele não anda muito em comissões separadas ele é feito um congresso de comissões e ele fica pronto para a ordem do dia normalmente é dessa forma que acontece então como ele está nos projetos prioritários durante esse ano a gente espera ainda votar um projeto os projetos dos deputados nesse período e eu espero que esse seja votado o quanto antes deputada o ano passado foi muito agitado aqui na LESP foram muitas CPIs muitos problemas a serem resolvidos se elas têm de destacar algum deles ENEL ou Sabesp ENEL 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 que foi um trabalho muito importante que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa foi uma CPI muito técnica e com muito embasamento nós fizemos um relatório que ficou fantástico com tudo o que o judiciário precisa o ministério público precisa e que o governo federal precisa a ANEL precisa de informações sobre o não cumprimento de contrato sobre a falta de energia elétrica sobre a falta de manutenção das redes de energia e isso tudo condensado nesse relatório foram mais de 300 páginas com muito embasamento ele foi distribuído para todos os órgãos competentes aguardando agora que sejam cumpridos ali tudo que a gente colocou então assim eu pedi indiciamento do presidente da ANEL Brasil presidente da ANEL São Paulo e também do diretor de redes também pedi a caducidade da concessão também pedi várias alterações num novo contrato de concessão que vence agora em 2026 então um novo contrato de concessão tudo o que precisa ser mudado no contrato de concessão tanto na questão dos investimentos quanto a questão da manutenção das redes também de prazos menores para cumprimento de ligação de mudança de rede enfim tem muita coisa ali irregular e muita coisa da falta de devolução de créditos dos prejuízos causados também então tem muita coisa que foi pego ali durante todo esse período da CPI condensado e entregue para todos os órgãos aqui Tribunal de Contas do Estado Tribunal de Contas da União Ministério Público Estadual Federal para a Câmara dos Deputados para a Comissão de Minas e Energia para o Ministério de Minas e Energia para a ANEL para tudo que você imaginar nós encaminhamos esse relatório e a gente vem cobrando cobrando atitudes cobrando uma mudança o que vai acontecer e a gente fica cobrando porque está difícil a gente sofreu bastante e parece que quando passa um período as pessoas esquecem o quanto a gente sofreu eu não esqueci então eu fico em cima cobrando enquanto não acontecer algo eu não vou parar eu acompanhei bastante os trabalhos da CPI e houve sempre repetidas vezes a cobrança dessa mudança do sistema tirar esses fios dos postes e enterrá-los colocar em uma forma mais segura e mais fácil de manutenção existe algum projeto nesse sentido arrancar esse monte de fio da cidade? olha na verdade fios da ANEL não são muitos são três lá em cima e depois outros três embaixo o que é o muito de fio é esses fios que são de redes de internet telefone televisão que acabam impactando muito na poluição visual poluição que a gente tem visual que é uma coisa horrorosa eles também são muitas vezes causadores ali de muitas tragédias porque uma árvore acaba caindo e ela carrega o fio e cai o poste porque tem um monte de fio e aí ele não rompe então a árvore carrega aquilo e derruba poste e tal que é de responsabilidade da ANEL porque ela aluga os postes para as empresas e ela não cobra que as empresas retirem em contrapartida as empresas de telefonia de TV e a cabo enfim também vão colocam um fio aí outro dia eu mudei da operadora ela larga o meu fio põe outro fio e fica aquele monte de fio então ali tem muitos autores responsáveis desde a ANEL que aluga e não fiscaliza até as empresas que fazem esse trabalho e não retiram os fios que não estão sendo mais utilizados e que isso é muito ruim mas agora nós teremos a próxima CPI que é de telefonia e eu sou presidente e vou cobrar aí agora a vez deles a vez vai ser deles vir aqui contar o que é que eles fazem para deixar uma cidade tão emporcalhada e feia como eles fazem dá para reverter num curto período de tempo se a gente tiver lei que garanta essa retirada com punições fortes e agressivas eles vão tirar porque senão eles vão ficar gastando dinheiro para pagar a multa então a gente vai estar em cima cobrando também lembrando que é concessão federal mais uma vez é um problema um pouco maior é então a gente acaba ficando também a mercê muitas vezes da Anatel que é federal e que muitas vezes não não cobra isso das operadoras mas a gente vai cobrar deputado agora para 2024 quais são as perspectivas para os trabalhos se a senhora gostaria de destacar algum projeto algum trabalho nesse ano de 2024 tem um projeto que acho que vai ser muito importante a gente está vendo aí a questão da violência doméstica crescendo a cada dia a mais as mulheres sendo agredidas o feminicídio enfim a gente tem buscado muitas alternativas para tirar a mulher desse ambiente agressivo agressor a gente tem a casa da mulher a gente tem vara da família vara doméstica para ela fazer a sua queixa tem delegacia as 24 horas essa semana o governador Tarcísio de Freitas lançou um novo aplicativo para a mulher que ela faz o boletim de ocorrência no celular e também se ela estiver correndo algum risco ela pode chamar o SOS por ali apertando o botãozinho então tem a tornozeleira eletrônica com georreferenciamento que o indivíduo agressor isso para quem tem medida protetiva então o indivíduo não pode se aproximar da mulher e se ele estiver próximo vai acionar o alarme lá na polícia e essa polícia já vai em encontro dele então tem muitas coisas que a gente tem buscado fazer para cada vez mais diminuir o número de pessoas que são agredidas mulheres agredidas na violência doméstica e feminicídio mas parece que tudo que a gente faz aparece mais mais mulheres então a gente não sabe se realmente são mais mulheres sendo agredidas ou mais mulheres tendo coragem de falar que são agredidas porque isso também é uma questão que como acontece dentro de quatro paredes você nunca sabe quanto tempo demorou para aquela mulher criar coragem de expor isso para todo mundo e dizer olha eu sou agredida ou isso é uma coisa que aconteceu agora mas a gente vai buscando e um dos projetos que eu trouxe foi que o indivíduo o agressor vai pagar a conta do hospital público e de todo o tratamento que essa mulher precisar então assim é o machão bateu nela então ela foi no hospital e ela precisou ser atendida todo o tratamento todo o gasto dela dentro do hospital público esse indivíduo vai ser cobrado e também se ela precisar fazer acompanhamento psicológico enfim ele vai ser cobrado então é um projeto que a gente está aí vamos ver se pondo a mão no bolso acaba dando um pouco mais de receio intimidando um pouco mais porque tudo que a gente percebe é multa ninguém gosta de tomar multa mas quando você toma multa você fala ai eu vou ter que pagar não sei o que é o bolso que dói quando põe a mão no bolso o povo toma cuidado então vamos pôr a mão no bolso do agressor para ver se ele toma vergonha na cara e para de bater nas mulheres então é um projeto também que a gente colocou recentemente e que acho que vai ser bastante importante tem outro para a gente finalizar que é no caso de um agente público de segurança ser preso ele não ficar preso junto com outros presos é um projeto bem interessante também sim na verdade o GCM eles tinham uma atribuição de cuidar do patrimônio da cidade então cuidar dos prédios públicos das escolas era esse o trabalho deles não era de combate ao crime e isso vem mudando de um tempo para cá muito hoje as GCMs elas estão junto no confronto né então uma força tarefa né então entre as polícias militar civil e também as GCMs no combate ao bandido e ao tráfico enfim a tudo e não é justo que os GCMs sejam tratados de forma igual como eles eram antes né então se ele for preso ele vai para uma prisão comum com o bandido que ele prendeu um dia antes então assim é uma sentença de morte isso isso é um absurdo né a gente não quer que nenhum GCM vá preso mas ele no momento que ele estava trabalhando ele numa troca de tiros ele matou um indivíduo e ele vai em uma prisão cautelar ele não pode ir no mesmo lugar e ele não pode ser transportado junto com o bandido então a gente fez esse projeto de lei foi aprovado sancionado também pelo governador então hoje toda a GCM né todo o GCM guarda municipal se ele tiver uma prisão cautelar decretada ele tem que ser transportado separadamente do preso comum e também em celas separadas né então em presídios que ficam vai um tremembé onde tem as celas que são separadas então ele também tem que ter esse cuidado com a vida dele ele está lá cuidando da vida de todas as pessoas se acontecer algo não é justo que a gente deixe ele junto com o bandido é uma uma lei que eu acho que foi muito importante deputada para a gente finalizar o que você tem a dizer para as pessoas que estão te assistindo o que elas podem esperar desse mandato desse segundo mandato que a senhora foi votada dobro né de votos 177 quase 178 mil votos o que as pessoas que votaram na senhora podem esperar olha elas podem esperar que eu não as decepcionarei eu sempre digo muito isso para todas as pessoas que acreditaram em mim que acreditam em dizer que você não vai se decepcionar comigo porque eu sou uma pessoa muito focada muito trabalhadora e eu não tenho medo de enfrentar nada e nem ninguém por mais que possam ameaçar ou qualquer outra coisa nada disso me comove então eu estou no caminho certo sempre peço a Deus para que me guie e que me leve sempre no caminho correto para que a gente consiga fazer do nosso estado um estado cada vez melhor então eu posso garantir para todos que vocês não vão se decepcionar comigo muito obrigado pela tua presença foi um prazer te receber aqui no nosso grande estúdio Jatacá é isso mesmo que daqui a pouco começa com certeza até a próxima muito obrigada o programa Jatacá fica por aqui a gente se vê no próximo programa tchau tchau Tchau